Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e hoje você vai descobrir por que seu Shih Tzu dorme tanto e quantas horas por dia um cachorro deve dormir. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. O fato do seu Shih Tzu dormir mais do que outros cães pode ser influenciado por diversos fatores. E os principais são a raça, por ser mais sonolenta, a idade, o metabolismo e a atividade física. Muitos tutores ficam assustados quando percebem que seu adorável pet está dormindo quase o dia todo, principalmente quando filhotes. É normal o Shih Tzu filhote dormir muito, pois ele está em fase de crescimento e o organismo acaba precisando de repouso. Você já visitou um bebê e não teve a chance de vê-lo de olhos abertos por um longo período de tempo? Pois bem, isso acontece porque os bebês geralmente dormem mais do que as crianças e muito mais do que os adultos. E a mesma regra vale para os filhotes. Os pequenos peruvinhos podem chegar a dormir 16 horas de sono por dia, porém em períodos fracionados do dia. As sonecas quebradas durante o dia são suficientes para que ele reponha toda a energia. Com o passar do tempo, conforme o filhote cresce e vai se aproximando da idade adulta, você perceberá que ele dorme cada vez menos. Isso acontece porque os cães adultos dormem entre 12 a 14 horas por dia, também em períodos fracionados, e acordam com muito mais facilidade. Isso porque algumas raças estão sempre em estado de alerta e outras nem tanto. Já quando o cachorro chega à velhice, volta a precisar de mais descanso. Aí, nesse caso, pode chegar a dormir 18 horas por dia. Mas, se você notou que seu shih tzu dorme mais horas que as que mencionei anteriormente, está na hora de marcar uma consulta com um médico veterinário. Alguns problemas de saúde podem interferir no sono e fazer com que seu pet se canse com mais facilidade e viva sonolento. Existem alguns padrões de comportamentos estranhos que indicam que seu pet não está bem. Como, por exemplo, desorientação, dificuldade de concentração, dormir muito mais ou muito menos do que o habitual, falta de vontade de brincar e seu sono interfere nas refeições e ingestão de água. Se seu shih tzu apresentar algum desses sintomas, leve-o ao veterinário para fazer um check-up e descartar possíveis doenças. Então foi isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. E se você quiser aprender os cuidados com a raça shih tzu e como aumentar a expectativa de vida do seu cachorrinho, se inscreva no nosso guia do shih tzu na descrição do vídeo e aprenda como educar e cuidar melhor do seu pet em todos os âmbitos da vida dele. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo.